Você partiu meu coração, ai Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bucei, 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 bucei Puta que pariu, puta que pariu Na tua bucei, bucei, p坐etinha vou passa o cavanhaque Na tua bucei agent v, Na tua bucei agent v, Passa, Passa Passa Paz roçada na liga A roça faz roça na rica De manhã, de tarde, à noite, não importa Ela fica fodeu, ela fica fodeu, que que é esse bebê? Ela fica fodeu, ela fica fodeu, que que é esse bebê? Fode, fode, fode na pica, malanda Fode, fode na pica, malanda Fode, 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 fode na pica, malanda Fode, 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 fode na pica, malanda Dois embe do YouTube é o foco da espira, né? Muito querido, muito querido Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Na tua buceita Puta que pariu, puta que pariu Na tua buceitinha Vou passar o cavanhaque Passa o cavanhaque Passa o cavanhaque Na tua buceitinha Vou passar Vou passar, à toa por ceixinha Vou passar, vou passar, vou passar Faz roça na rica Roça roça roça, roça da 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 Eu vou passar saramba, roça roça da 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 Meu banho de tarde, a noite não importa Ela tá foder, ela tá foder, ela tá foder Que que é isso, bebê? Ela tá foder, ela tá foder Que que é isso, bebê? Fode, fode, fode na pica, malandra Fode, fode na pica, malandra Fode, 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 fode Fode, fode na pica, malandra